Morte, mente, em busca, dias de glória, dias de luta Mas não tem como evitar, no final é nóis que tá Sentiu um pesadelo na frota, que um dia foi motivo de chacota E agora pra mudar, surgindo um patamar Cabulosamente bolado, que rende as gata no sapato Prezando sempre a paz, respeito muito mais Com muito boa memória, pra lembrar daquela chacota Trazendo sempre ao lado, quem esteve do lado De verdade naquela batalha, que o bem me lembro que foi durar Mas claro, depois de os exemplos, a casca virou de tartaruga Sem solo para falha, tamo aí pra embaçar Do tipo relíquia de lupa na face, use o canetá Tirando aquela onda, que é maior do que o mar E como consequenciar, pegar todas as ratas Ta-ta-ta-ta, tranquilão Ta-ta-ta-ta, firmão Que já se foram os dias de luta Hoje é dia de glória, então vamos falhar Ta-ta-ta-ta, tranquilão Ta-ta-ta-ta, firmão Que já se foram os dias de luta Hoje é dia de glória, então vamos falhar Morte, mente em busca, dias de glória, dias de luta Mas não tem como evitar, no final é nóis que tá Sentiu o pesadelo na frota, que um dia foi motivo de chacota E agora pra mudar, surgindo um patamar Cabulosamente bolado, que rede as gata no sapato Prezando sempre a paz, respeito muito mais Com muito boa memória, pra lembrar daquela chacota Trazendo sempre ao lado, quem esteve do lado De verdade naquela batalha que eu bem me lembro que foi durar Mas claro, depois de os exemplos a casca virou de tartaruga Sem solo para falha, tamo aí pra embaçar Do tipo ele que a dilupa na face, puse o canetá Tirando aquela onda, que é maior do que o mar E como consequência, pega todas as ratas Ta-ta-ta-ta, tranquilo Ta-ta-ta-ta, firmão Que já se foram os dias de luto Hoje é dia de glória Então vamo farrear Ta-ta-ta-ta, tranquilão Ta-ta-ta-ta, firmão Que já se foram os dias de luto Hoje é dia de glória Então vamo farrear Ah, ah-ah Ah, ah-ah E aí, o DJifei Música